Neste sábado, leremos duas porções do livro Levítico, a porção de Tazria e a porção de Metzorah. Essas porções, elas relatam sobre vários níveis de impureza e, entre elas, uma doença que chegava a pessoa na pele, comparada com se fosse uma lepra, e quando isso aparecia para a pessoa, ela precisava ser identificada, se realmente ela se encontrava no estado de impureza e, para isso, era necessário que um corren, um sacerdote, vinha e visitava aquela pessoa para poder determinar se ela estava impura ou não. A Torá descreve que, quando havia uma certa dúvida se aquilo iria se propagar aquela mancha ou não, o corren determinava que aquela pessoa ficasse de quarentena. A Torá descreve que ela deveria ficar sete dias ou mais sete dias, quatorze dias, até que o corren identifique que aquilo não se espalhou na pele da pessoa. Se havia se espalhado, o corren então determina que ele está impuro. E impuro ele deve ficar, então, de quarentena, afastado de toda a comunidade até que aquilo volta a curar-se. E aí, então, o corren não tem um ritual inteiro para que ele possa se tornar puro novamente e voltar à sociedade. Caso contrário, ele era determinado como puro e quem assim faria era apenas o corren. E a Torá descreve diversas vezes a palavra corren, corren, o sacerdote, o sacerdote, o sacerdote. E os sábios perguntam por que a necessidade de um sacerdote determinar se a pessoa estava enferma ou não? Por que não procurar um profissional da área, um médico? Deixa o médico determinar se a pessoa estava impura ou não. Por que a necessidade de justo um corren assim fazer? Ou seja, o que a Torá nos ensina é que um médico vai determinar se a pessoa está doente, mas quem determina se ela está pura ou impura? Apenas um corren. Qual a necessidade da figura do corren? Nossos sábios explicam que o corren representa a pessoa bondosa. É uma pessoa chamada do lado ishesed, a pessoa que procura o bem. Afinal de contas, os correns, os sacerdotes, são aqueles instruídos por Deus para abençoar a comunidade. Bençãos significa algo de bom, um sentimento agradável, de amor. Há uma condição, aliás, o único preceito da Torá que é uma condição que se falta amor, o corren não está apropriado para abençoar. Tanto é que na benção que ele faz antes de abençoar o povo de Israel, ele diz que ele foi ordenado a abençoar o povo de Israel, com amor. É de extrema necessariedade que o corren tenha um amor e uma compaixão para com a comunidade antes de abençoá-los. Então a Torá descreve, apenas uma pessoa que tem compaixão, uma pessoa que tem amor, ela é capaz de identificar se a pessoa está pura ou impura. Para poder determinar o afastamento de uma pessoa, precisa ser uma pessoa que ama. Vamos fazer uma analogia com o período que estamos passando agora. Querendo ou não, Deus, de uma maneira geral e universal, determinou que cada um de nós se afastássemos um do outro e que continuamos cada um na sua reclusão, estando sozinho, no seu isolamento. Se Deus está determinando isso, é porque Deus quer o nosso bem, não tenhamos dúvida disso. É um período que a gente está passando, sim, de quarentena. Mas foi determinado por quem? Por alguém que mais ama a gente, o Criador do Universo. Curioso ou não, nesta semana, exatamente no sábado que estamos entrando agora, é o primeiro dia de um novo mês. Este novo mês se chama em hebraico Iyar. Iyar se escreve com quatro letrinhas em hebraico. A letra Aleph, a letra Yud, a letra Yud e a letra Areis. Dizem nossos sábios que este mês é o acrônimo de uma frase que consta na Torá. Eu sou Deus, aquele que traz a cura. Ani, Hashem, Roferra. O Aleph é Ani, eu. Os dois Yud no meio formam uma maneira de escrevermos o nome de Deus, Hashem, e Roferra, aquele que traz a sua cura. A cura de Deus difere da cura do ser humano. O ser humano cura a enfermidade daqui pra frente e a cura de Deus faz com que sequer de antemão a cura, ela seja, a cura, ou seja, a enfermidade, ela é retirada desde o início, onde não fica mancha nenhuma desde o seu início. Que rogamos ao bom Deus que lhe traga a cura pra todos aqueles que precisam neste mês de luz, que é chamado o mês de Iyar que está entrando neste sábado, Hodesh Ziv. Que esse mês de luz possa trazer a cura para todos aqueles que estão enfermos e possa proteger a gente, que a gente sequer pegue qualquer doença, se Deus quiser. Shabbat shalom.